A CIDADE NO BRASIL Toda honra, toda glória, toda força e louvor Sejam dados a Jesus nosso Senhor Verbo vivo, estrela da manhã Lírio dos vales, o início e o fim Rei eterno e mortal Que em sua glória celestial Decidiu habitar dentro de mim Oh, está sentado à direita de Deus Pai Oh, em sua glória todo olho o verá Todo joelho dobrará Todo ser confessará Que governa sobre terra, céu e mar Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Senhor dos senhores Rei dos reis indescritível Pai da eternidade Santa majestade Hoje e para sempre Adorado seja Cristo Cristo Exaltado seja Cristo Exaltado seja Cristo Oh, assentado à direita de Deus Pai Oh, em sua glória Em sua glória todo olho o verá Todo joelho dobrará Todo ser confessará Que governa sobre terra, céu e mar Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Senhor dos senhores Senhor dos senhores Rei dos reis indescritível Pai da eternidade Santa majestade Hoje e para sempre Adorado seja Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Senhor dos senhores Senhor dos senhores Rei dos reis indescritível Pai da eternidade Santa majestade Hoje e para sempre Adorado seja Cristo Cristo Exaltado seja Cristo Adorado seja Cristo Exaltado seja Cristo Exaltado seja Cristo Amém